Você vai conhecer agora a novidade que a Volkswagen tá trazendo. Um carro com o melhor sistema de conectividade que você já viu. Pronto pra ser surpreendido? Deixa eu começar pelo painel. Olha que lindo. Moderno e extremamente sofisticado. Aqui dentro tudo é moderno. Com o App Connect, você sincroniza seu celular com o carro e fica o tempo todo conectado. Os comandos ativados por Foz buscam por endereços no GPS, mandam e leem mensagens e ativam lembretes pro motorista. Quer ver? Mensagem de Betão. Fala, cabeça. Tudo pronto pro rap de hoje? Sai mais cedo do trampo e vem ser feliz. Deixa de ser vacilão. Hi, hi, hi. Dá licença. Responder. Ok, fechou, Betão. Te vejo mais tarde, cara. É, continuando. Você também pode usar os aplicativos exclusivos do App Connect, como o My Guide, que oferece dicas de acordo com a localização do carro, o horário e as condições climáticas. Esse é o Drive & Track. Com ele, o carro entende a maneira como você dirige e dá dicas, como um copiloto. Mensagem de Betão. Vem logo, cabeça. Asmina pira na sua voz aveludada. Demorou. Esse Betão é uma figura, né? Vem aí o novo carro conectado. Com tudo que a Volkswagen tem de melhor. Aguarde.